A Comitiva da Equipa Principal do Marítimo viajou esta quinta-feira rumo à ilha do Porto Santo para realizar várias iniciativas no âmbito da promoção do destino, mas também da vertente social e da marca marítimo. O dia começou bem cedo com a Comitiva a concentrar-se no Porto do Funchal para a viagem a bordo do Lube Marinho, com destino ao Paraíso Dourado, local onde realizou um treino composto por exercícios de força e resistência num areal único no mundo devido aos efeitos medicinais. É muito importante para o espírito de grupo, para nós fortalecer o espírito de grupo. Também vinhamos cá para trabalhar o nosso físico, que na areia é sempre mais exigente do que trabalhar no campo e quando vamos ter essa paragem é sempre bom. Achei muito boa a iniciativa do clube, ter vindo para cá, unir todos os jogadores, trazer o elenco inteiro para cá e podemos fazer, trabalhar duro. Como vocês viram, nós trabalhamos duro, foram duas horas, duas horas e meia de treino, trabalhamos duro, mas agora também temos um tempo para desfrutarmos como equipe. Eu acredito muito que para você conseguir construir alguma coisa que seja boa, você precisa de um bom alicerce e eu acho que dias como hoje fazem parte desse alicerce. Após o treino, a comitiva Verde Rubra reuniu-se para um agradável almoço no Hotel Torre Praia, momento que serviu para a troca de lembranças entre as entidades presentes.